E olha só pessoal, hoje buchada de bode Queria fazer com a gente aqui, minha sogra Angelane Oi pessoal Minha esposa Wanderlânia Oi pessoal, como vocês estão? Hoje é a receita tradicional aqui do Nordeste, olha Buchada de bode A gente vai temperar aqui, ajeitar tudo Pra mostrar pra vocês, tá bom? Como é que a gente faz aqui Meu pai tá ali só na expectativa Buchadinha de bode bem feitinha aqui, pra não esconder É bom demais, a gente come que peca É verdade, é bom demais, viu? É gostoso pessoal Vamos aqui né, fazer aqui e mostrar pra vocês Vamos começar né Primeiro fazer o Saquinho né Colocar né A gente costura com a linhazinha né Pra ficar Melhor Minha esposa tá cortando aqui a verdura que a gente coloca Pimentinha Cheiro verde também Ó, cebola, tomate, pimentão Pimenta do reino né É, fica muito bom Temperadinha O segredo da buchada de bode né É só saber fazer né É gostar de fazer É verdade É uma receitazinha fácil Mas não é todo mundo que gosta de fazer Mas é muito bom, viu? Mas é muito bom, viu? Muito bom mesmo É muito gostoso Muito gostoso Minha avó, quando era viva, ela fazia muito A gente fazia muito essas coisas lá na minha avó Muitas receita tradicional No tempo que eu era menina Eu aprendi a fazer com a minha avó, com a minha tia A gente fazia torrada café Mucuzá a gente pilava Fazia o mucuzá pilado Diferente de hoje né Diferente Hoje a gente compra os pacotinhos né É No nosso tempo não A gente fazia ele Pilava, pilão Que é bom, viu? Muito gostoso A diferença é grande, viu? A diferença é enorme Nem se compara, viu? Não De jeito nenhum Não se compara não Arroz Meu avô plantava hoje também Pilava Era bom Fazia farinhada Meu avô fazia farinha também Muitas receitazinhas Antigamente Coisas boas né, seu Chico? O tempo das farinhadas era muito bom Ah, Maria A gente era menino A gente ia todo Todo mundo ia pra No dia da É No dia da farinhada mesmo Era Tudo animado Tudo animado Dois pelo biju Dois pelo biju É De tapioca De tapioca Todo mundo alegre Era bom demais Era uma barriga cheia pra todo mundo, viu? Era muito bom Isso é Tempo bom que não volta mais, né? Não volta mais não Hoje a gente ainda faz ainda Algumas Algumas coisas Que nem O colorau, né? Seu Chico A gente ainda faz A gente parar pra imaginar A gente parar pra pensar mesmo Tem muita coisa Que dá pra gente A gente que mora assim no sertão A gente fazer sem precisar comprar Né, seu Chico? É É o que a gente sempre busca aqui É É que nem o colorau É A O mucusá também Dá pra gente pilar Tem que ter um pilão Dá pra pilar Dá pra moir no moinho também, né? Dá pra fazer o puscuz Moir no moinho Tem muita coisa que dá pra fazer O fubá de milho, né? Também É bom A diferença é grande também, viu? É diferença grande Depois a gente vai mostrar aqui como é que faz Muito bom A minha mãe fazia muito Eu sei Eu não fazia, mas Torreira Eu não vi pra fazer torreira Eu achava que era bom Eu gostei de tirar deitar de robô Eu não punha na boca E eu meia com moinho Acharra bom E não me fazia mal Fazia não O seu Chico vê Seu Chico A minha avó Lá Meu avô E matava um porco Porco grande Aí Não tinha geladeira, não Eles vendiam aqueles pedacinhos Tiravam os pedacinhos pros filhos Que era muito A minha avó teve 14 filhos Teve 14 filhos E criou uma Aí A gente Pegava E botava Era Na vara Pra cima do fogo Era essa Chico Era Botava numa vara Pra cima do fogo Que é Não ficava ruim Não Nem fazia mal a ninguém Não fazia mal Hoje a gente salva uma carne Seu Chico Bota na geladeira Com dois dias Tá ruim Tá ruim Vai ficar ruim rápido Com dois dias Tá ruim Começa a ficar roxa Fica logo roxa Eu via Meu pai fazia Minha mãe Torrar Eu torci Encheva a lata de banho Contorrei com tudo Eu tinha Comia até o final Não escarrava Pois é Tem um tio meu Ele pegava muito Peixe Ele pegava peixe É o que que ele fazia Aqui é o bucho pessoal É O bucho Nossa Mildinho Aí meu tio pegava o peixe Escalava Abria no meio Com escama e tudo Meu tio Antônio Aí ele Passava o sal Acabava ele Enfiava tudo Num arame E botava no sol Quando a minha tia Torrava Era tão sequinho Que estrelava no dedo Não tinha espinha não Não tinha espinha De jeito nenhum Fazia os carazinhos pretos A minha mãe tratava Aí eu cansei Ela botava no sol Secava E ficava bem sequinho Eu comia Sem torrar Sem assar Bem sequinho E a mãe também comia Eu me lembro Quando eu era criança A mãe fazia assim E comia A gente colocava Nas traídas Que pegava lá no riacho Fica bem sequinho Era bom Aí a gente pega peixe Salga ele Bota na geladeira Passa um salzinho Bota na geladeira Se não for bem predado Fica ruim É ruim O tempo mudou As coisas mudaram demais Eu acho que deve ser O clima Deve ser o clima É o clima Exatamente Tudo diferente Tudo mudado Às vezes eu digo Às vezes eu digo Os meninos lá de casa Aqui é o miúdo do bode É Às vezes eu digo Os meninos lá de casa Meus filhos Daqui uns tempos Não tem quem vai comer Nada das receitas De antigamente Porque não tem mais Quem queira fazer Não tem mais quem queira fazer Né Sr. Chico É Não tem mais não Muita gente quer que a linha já feita Já feita É Mas aí para quem faça Como é que vai ter Pois é As pessoas que sabem fazer Que gostam de fazer Vão envelhecendo Né Aí vai ficar sem gente Para preparar As coisas de antigamente Os pobres Primeiros que Os que Que tinham De prever Tudo Era Deus arrancou Né Meu pai dizia Meu filho Nós vamos chegar um tempo Que tudo vai mudar O que nós temos Vamos entregar Para as nossas mãos E Chegou É verdade Chegou O cara vai Sei Passou O que você tem para casa Lá vem o cara Fica só olhando Olhando Não pode fazer nada É É Complicável Lá em casa Um tempo que nós era criança Nós eram cinco filhos Aí O pai Saia para trabalhar E ficava Só nós Mãe Em casa Aí Eu com nove anos Meu irmão mais velho Com onze Aí a mãe Mãe seu dia A mãe dizia assim Deus sei Eu não tenho nada Para comer Não Só tem um restinho De feijão E um restinho De farinha Ali Aí eu Olhar para o meu irmão Mais velho Carlin Vamos Pescar E disse Vamos Nós pegaram Cada cá Uma vara de anzol Desabarra para o açúcar Pegar camarão Aí nós ia pescar Aí nós trazia Aí nós trazia Um imbiricícico Carlinhos Carlinhos E naquele tempo Hoje A gente bota comida Para o menino Ele mexe Mexe E deixa Não come não No dia Deu É muito bom É bom demais No nosso tempo No nosso tempo Nós comemos Ficava olhando Um para o outro Quem era que ia deixar O restinho A mulher dessa Lá em casa Eu me lembro como hoje Com seis anos de idade A mãe Caçava o que a gente faz Antes de comer Aí a senhora vai A gente toma um cafezinho Com uma farinhazinha Para estar nas tigelas E a gente come Café e farinha Com uma farinhazinha E não sabia Se tinha almoço Não ia para não A gente espera Para a gente Café Ah, o camarada Está aí Ficava Vamos para almoço A gente hoje Vê também Seu Chico Que O povo hoje Tem menino 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 pequeno Aí compra um pacotinho De leite Ou tem quem Dê um litinho E assim Vai passando No tempo Que eu era menina Minha mãe Ter meu irmão Eu tinha Nove anos Seu Chico acredita Que eu andava Uma légua Lá de onde nós morávamos Para ir para uma fazenda Buscar Meia garrafinha De leite Não tinha essas Garrafinhas de catuaba Essas garrafinhas Chatas de primeiro Era meia garrafinha Daquela Que eu ia buscar Para a mãe Com o meu Meu irmão Que era novinho Lá em casa Aí A mãe pegava Aquele menitinho De leite Poupava ali Fazia aquele Mingau Para o menino E tinha que fazer Todo o meio De popar Para sobrar Um restinho Para o menino Comer Até eu chegar Com outro Pinguinho de leite E oi não Oi graças a Deus As coisas É mais fácil A pessoa tem Uma vaquinha Dá um pinguinho De leite a um Dá um pinguinho De leite a outro Está tudo mais fácil Antigamente E tem coisa Meu pai Dava dois dias De semana Dois dias de serviço Por semana Para pagar Esse meio de leite É igual o pai Não era? É Meu pai ia trabalhar Lá na fazenda Vai trabalhar Três dias da fazenda Para ganhar Para ganhar O pinguinho de leite Era Era desse jeito Era pagando É Não tinha nada de graça Não tinha nada de graça De jeito nenhum Não tinha nada de graça Tudo era muito difícil Eu não tive sorte Não, foi caldo e feijão mesmo Eu tinha o caldo e feijão Pois sim Eu tinha pena Mas não podia fazer nada Eu não tinha Quem arrumava Esse leite E podia comprar É porque Tinha mudado de canto E lá onde Tava morando Não tinha Não tinha pão Tinha pai Pai de família Que Arrumar era Cabra Emprestada Não era, Sanchi? Arrumar Cabra Emprestada Até vaca Eu dou a vaca Para se traçar Para tirar Para os meninos O papai Toda vez Eu vou Dar para o meu lugar Com isso aí Pegar Pegar E botar Não secar Cuidando Meu pai pegava E a mãe Era tiradeira de leite Era a mãe A mãe Era desenrolada demais O meu pai Ele pegava Cabra Emprestada Para cuidar Da cabra Agora Tinha que devolver Gorda Tinha que cuidar Tinha que cuidar Agora Tinha que cuidar Agora Pegar de volta Pode botar bastante Viu? Certo Bastante verdura Fica melhor É Pois é O clima mudou demais Em todas as partes Em todas as partes Olha aí pessoal Como é que é Aqui é as tripas Que a gente fala tripas Que as vísceras Aí tudo aqui Os miúdos Vai tudo junto aqui Aí tempera Cortadinho assim Aí vai botando Dentro dos buchinhos Vai costurando É a melhor buchada Aqui da região pessoal Minha sogra que faz Tem que saber fazer Tem que gostar de fazer E tem que ser limpozinho Não é saber fazer É gostar de fazer Saber limpar também Fazer tudo do jeito Que é para ser Tudo depende Do Do higiene Das tripas Da lavar Do lavado E também tem a época Que presta Porque tem uma época Que o bicho está comendo Um mato Acho que é na época Que o mato está murchando Que as tripas Ficam verdes Né seu Chico E amarga Aí fica amargando É Quando a gente trata Um arrasto assim Nessa época Que fica Que as tripas estão verdes Aquelas tripas mais verdes Que tem roxa A gente tem que jogar fora Que não é boa não Porque se botar junto Fica amargando É E tem que saber também A maneira de cozinhar Né Exatamente É o segredo Está aí também O segredo está Que a buchada Você faz hoje Ela Aí Você dá uma fervura Aí De noite Amar uma fervura E deixa para o outro dia O segredo da buchada É de um dia para o outro 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 No mesmo dia não fica boa A buchada ela Você fazer ela e for comer no mesmo dia Ela não tem o mesmo sabor Então não tem não É não apura né Não ganha um sabor Não Porque um dia para o preparo vai ficar bem gostoso Quando ficar gostido É É assim Depois a gente coloca para a fermentada Dá uma pré cozida né Aí quando for amanhã A gente vai E já cozinha finalizando Para comer É Ela só fica Com bode um dia para o outro Muito bem A de carneira é boa Mas a de bode não tem Melhor não É A de carneira ela tem um gostinho Mais diferente É É né Suavezinha Que tem a carne de De bode não De bode não De bode ela Tem um saborzinho mais suave E muito gostoso Então a carne de bode A buchada de bode Não faz mal a ninguém É A carne de carneira ela É a melhor carne que eu acho Mais um pouco Tá bom Tá Nem a carne seu Chico Nem a buchada nem a carne A carne de carneiro Ela Não é muito bom não Quem tem algum problema né De saúde alguma coisa Ele diz que a carne é quente Ela é quente É Ela é quente Agora a carne de bode não A carne de bode ela é super indicada Saudável né Muito saudável Porque ela é uma carne fria Carne sadia É A gente está organizando Para trazer uns para cá Para a gente Para o nosso consumo mesmo né É bom E é um bicho bom De você criar É um bicho que ele sadabita Do jeito que você Quiser criar ele Ele sadabita Você criar um Um bodinho Ele vai se acostumando Com o dia a dia O que você fizer com ele Ele se acostuma Ele fica domesticado É Ele fica bem mancinho Bem mancinho mesmo Bem domesticado sim Agora é um bicho presente Não é Sergica Não tem cerca para ele não Não tem cerca para bode não De jeito nenhum É meio complicado Diferente de ovelha né Que ovelha não Ela chega em uma cerca de arame Ela não passa Mas o bode não O bode ele se deita Caça uma posiçãozinha E passa para o outro lado Pula Vai e passa Não tem cerca para ele O pessoal coloca a canga Mas não 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 empata não E assim não se enganchar Não tem um quanto Para se enganchar Aquele bode É tanto que quem cria bode Tem que estar atento Porque ele sempre se engancha Ele gosta muito de comer Atrapado nos pau Em pé Aí engancha a mão Engancha a cabeça Eu já vi Já encontrei Andando no mato Mas o meu pai Quando eu era menina Eu caçava Mas o meu pai Nos mato A gente caçava mel A gente buscava a mistura Na natureza Não tinha Aí eu caçava Mas o meu pai E a gente cansou de ver O bode achar O bode morto Enganchado Enganchava pelo chifre Na furquilha Que óbvio Os pau Era Fazer apenas O bichinho enganchado Mas é assim mesmo O último sítio Que a gente Trabalhou né pai Que a gente Antes de vir para cá Para a nossa região aqui Criava muito bode né Era muito bode mesmo lá Subia nas pedras Dava trabalho demais A gente né pai Pensa como era trabalho Uma vez eu fui a seis horas Na partir de nenhuma Não fui até Agora não sei não Pelo negócio aqui Tinha um negócio lá Foi O pai Deu sal Não tinha um enxugo Nunca tinha visto um enxugo lá Quando eu fui esse dia Apareceu dois enxugos O pai se amarrou lá Aí eu vi a varedinha Dessa largura Lá em Rio do Cerro Apareceu coisa Aí eu entrei A varedinha Quando eu fui para voltar Vamos temperar aqui agora né Começar com o sal A gente vai Cuidado para não ficar salgado Tem que ficar bom de sal Mas não pode ficar salgado Né Seu Chico Tem que ficar no jeito É Sal ouro né Uma pimentinha do reino Para dar aquele Aquele saborzinho É O alho O alho É a gosto né Quanto mais melhor É Bastante alho É muito bom Bate o colorau O rabotano pode ir O colorau também A gente vai fazendo na base também Quando é um colorau caseiro Ele fica bem melhor né Mas Vai dar cor melhor né É Mas o colorau que a gente compra Ele não A gente vai plantar aqui Não pega bem assim não Lá em Rio tem um bastante urucum Eu vou até fazer colorau esse dia A gente vai plantar uns pés aqui também É muito bom Ele se dá muito bem aqui Ele dá bastante Nossa região é boa para a gente Viu Agora vamos botar a verdura Agora a verdura A gente pode botar bastante Quanto mais melhor É Tem que deixar para colocar fora também É Mas aí o fora não bota hoje É Só amanhã Engraçado que a gente tem que apresentar a buchada Só com o sal O alho E uma pimentinha A gente não bota a verdura Para não correr o risco de azedar né Do dia para o outro É verdade Aí a verdura eu só costumo botar no outro dia Quando eu vou finalizar o cozimento É Que eu boto O restante da verdura A verdura né Aqui é botando linha e a agulha para mim costurando Olha só como é que costura aqui ó Costurando sim Com a linha e a agulha Com a linhazinha Essa linhazinha eu uso ela só para isso aqui Tanto a linha como a agulha Eu uso só para isso aqui É higienizada A linha é limpa Aí já fica reservado só para fazer isso aqui mesmo Para não usar para outra coisa né A gente costura bem costuradinho Porque na fervura Pode abrir né Ela fica se abrindo né Aí a gente vai fazendo assim Faz o issaquim e vai colocando Aí é o bucho É é o bucho O bucho a gente usa para fazer o issaquim né Olha aí Que maravilha pessoal Fica muito bom viu O cheiro já tá gostoso aqui viu Tá mesmo Tá bom Aqui é É uma receita boa Receita nordestina de buchada de bode Mas não é todo mundo que gosta de fazer não Porque dá muito trabalho É trabalhoso Dá trabalho É bem trabalhoso mesmo Do higiene das tripas Até finalizar as buchadas É bem trabalhoso É porque aqui já tá tudo preparado né A gente adiantou tudo aqui Pois é Tá tudo organizado né A gente higienizou Estamos só concluindo aqui para fazer Aí fica mais fácil É trabalhoso Mas o passo a passo mesmo do começo até agora É trabalhoso Mas é gostoso Vale a pena Vale É gratificante né Quando termina Tudo bem É Bom demais É Eu não fiz muita buchada Eu não fiz umas poucas de buchada O pessoal vem da cidade né Pede logo para fazer É Olha como é que é Passando aqui para minha esposa né Essa receita também Para a gente ficar aqui tradicional na família Ela já aprendeu a fazer queijo comigo É Ela sabe fazer queijo Vai passar mais essa receita para a gente É Mas é isso A gente já vai aprendendo também Eu já vi várias vezes fazendo É Até uma noção Mas não é a mesma coisa Com uma pessoa que já tem experiência né É É É É mas agora Quando for para fazer Já dá para vocês fazerem né Dá Vai dar certo Depois eu venho aqui Fazer um mucunzá Ah É bom viu Vai dar certo Mucunzá é gostoso demais É Mucunzá aqui Camarada quer me agradar Faz um mucunzá que eu vou comer Eu também gosto Mucunzá É É muito gostoso E ele pilar no pilão é que é gostoso Tem comparação não viu Minha mãe fez demais O pessoal vinha da cidade Aí pedia para minha mãe fazer Fazia também o fubá né Que a gente chama de farinha pipoca É Torra no caco né Com areia Areia É Também atorrei muito É diferente dos de hoje Que a pessoa compra no supermercado Que não tem mais o gosto Do jeito que era não Nem se compara viu E as pipocas que ficavam Não era Muita pipoca Acharam bom viu Passava o dia comendo pipoca É Vinha uma larianzinha junto Chegou Arrangindo nos dentes É É A agulha ela sendo maior né Grossa assim é melhor né Ela é melhor de costura Ela fininha ruim Fica escorregando Ela fina a gente O ponto não fica Bom que nem essas maiorzinhas né Fica mais firme né Fica mais firme é Eu gosto mais dessa maiorzinha Que elas Ajuda mais Melhor de botar a linha É Facilita muito É Muito bom Ajeitando aqui Até dar certo Depois a gente vai fazer também Uma panelada Panelada de gado né Uhum É gostoso A panelada de gado Ela já é um pouco diferente Que você não Não costura assim né É Preparada soltinha Minha esposa já fez aqui Essa aqui também Quisesse fazer ela soltinha Dava pra fazer Mas não é a mesma coisa né É não Nem se compara né Não é a mesma coisa De jeito nenhum Olha a lagartixa ali No canto ali É a xixicazinha Agora elas estão conseguindo subir Logo quando foi pintada Elas não estavam conseguindo subir O cartilizante Fica liso É Elas estão passeando aí Que não tem gato né É gato não deixa não Gato gosta de perturbar elas Come tudo as bichinhas É Ela comendo os escorpiões aqui Tudo Eu vi um dia desse Ela carregando Meu Deus Eu se assustei Pensei que ela estava sendo atacada Mas nada Pois é Ela estava comendo mesmo É os bichinhos Ela é imune né O veneno dele É Incrível Engraçado É que nem a galinha né A galinha também Você tendo uma galinha no quintal Você não acha inseto não Acha não É por isso que a gente vai trazer pra cá É Você não acha inseto no quintal não Que elas frivem por todo canto Extermina mesmo Uhum Muito bom É porque aqui tem muita coisa Pra gente organizar Traz também uns patos né Que aquele mata ali dentro da água O aguapé Ele acaba com tudo também Olha o sacinho pra eles Olha o marminho É a peste que teve de Mano e Mago né É Aqui nas plantas Pois é Acaba com a galinha com tudo Galinha não Elas tinham Dado de Fim a eles Tentinho Elas gostam de comer inseto Galinha É tanto que quando a gente vai ajeitar uma galinha pra comer A gente bota no chiqueiro uns Pra limpar né Uns 15 dias né Pra limpar Porque mesmo ela num cercadinho Que Seja bom Que não tenha sujeira Mas elas comem muito inseto né É Tem que colocar pra limpar Aí a gente bota no chiqueiro uns 10 dias 15 dias Aí já tá no ponto Depois fazer uma galinha caipira também Pois é Eu tenho saudade também sabe Que é do Do café Café torrado em casa É Eu tô rindo em café Lá na minha avó Mas a minha tia A gente plantou ali Não nasceu não A gente enganou as sementes Mas infelizmente plantei Não nasceu Acredita Que dá né Aqui Era pra dar né É Mas só que Não nasceu não Acho que a semente já não Tá tão nova né Mas a gente vai plantar uns pés de café Depois Ver se a gente arranjou a armuda Pois é É A armuda Acho que seria melhor Do que mesmo Plantar né Plantar né A não ser que Fizesse a A seminação Do Né A plantação N umas vasilhinhas Antes de botar no solo né É Eu plantei nos copinhos Ah Mas não deu muito certo não Não nasceu não Pois é É porque talvez a semente Tá resfriada É Porque a semente Chega um certo tempo Que ela fica resfriada Ela não nasce não Coento A gente compra um pacote De coento Pra gente plantar Quando a gente vai plantar O resto do pacote Não nasce mais não É o pior que é verdade Não nasce mais não Percebeu isso A gente compra um pacote Primeiro nasceu Mas depois Eu em casa Eu cansei de comprar Um pacote de coento Quando a gente vai plantar o resto Ela já não nasce mais Já tem resfriado Olha aí Só o ouro mesmo Pois é Aqui a gordurinha Fica grudada assim É É normal É o que dá o sabor né É o sebo né Que chama É o sebo É o que dá o gosto né É Fazer uma buchada dessa Não necessita de você botar Mais Óleo Nem cor nenhuma Pra temperar Porque Ela já é o tempero né É temperado por si né Uhum Bem temperado Fica bem gordinha Trabalhoso Mas é muito bom Muito bom mesmo Vai dar bastante né Já é O buchinho era pequenininho Tá rendendo né Tá rendendo E se sobrar algum aí A gente come Fora mesmo né Tempera aí É Sobrar Bota dentro É É porque o buchinho dele Era bem pequenininho Uhum Porque tem bicho Que o bucho é bem grande Mas ele aqui não Ele era o contrário O bucho era bem pequenininho É Mas vai dar 5 É a média mesmo É Dá 5, 6 Pois é O buchinho O pessoal Que vieram no dia Da comemoração Comeram a carne Carne de bode Uhum Acharam o bom Imagina a buchada Imagina a buchada É porque na correria Não deu tempo Pra gente ajeitar né É naquele dia Muita coisa Não tem ricomo né É Mas também Buchada de bode É boa fresquinha né Uhum Fresquinha assim Que nem essa aqui Fica bom E aí pessoal Vocês sabia que era Feito desse jeito A buchada Eu fiquei impressionada Foi com o tamanho Do buchinho dele Uhum O buchinho dele Era bem pequenininho Ah pessoal E também tem o detalhe né Tem que ser Um bodezinho novo né É Porque se for mais velho Fica um piché né Um gosto ruim Finalizando né Finalizando aqui ó A última Como o buchinho Do bode Era pequeno Ainda sobrou um O restante né Um restantezinho Aí a gente Coloca junto Bota aqui Aí que fica gostoso Fica Fica muito bom Fica bastante gostoso Muito bom E é esse É Agora coloca ali Pra freventar né É Vou botar mais Cadê o sal Pra botar um pouquinho Aqui pro fogo E o fogo Tá só esperando ali Tá aceso Aham Vou botar uma linha E botar pra freventar Pode só ficar por cima Pronto Tá bom Vou botar Vou botar Pra freventar Tá bom Vou apertar mais um pouquinho Pronto Pronto Tá bem Porque pra cobrir Tudinha Tem que botar água Que cobre né Aqui quando ela começar a ferver Ela vai colher Encolher mais um pouquinho Aí a água é suficiente Uhum Vou pegar aqui Só cozinhar Colocar mais lenha E agora vai E olha só Bem afreventado Já né Já Já tá Precozido Tá quase no ponto É Agora a gente vai deixar mais um tempinho aí Pessoal Minha sogra vai pra casa Mas aí amanhã a gente finaliza aqui a receita né Que a gente tem que deixar do dia pro outro Mas é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse Muito obrigado por quem acompanhou até aqui A gente agradece demais Cada um de vocês Pelo carinho Pelo apoio de sempre E aqui pai já tá só na expectativa Tá pronto aí pra gente comer Né pai Eu tô já preparando pra amanhã Que a buchada já tá Pré cozida né Pré cozida Amanhã já tá boa É verdade É o cheiro já tá bom aqui né Pensa no cheiro Quando destampa aqui a panela O cheiro acompanha E aqui pessoal Agradecei também minha sogra né Que veio aqui fazer a buchada com a gente né Pra gente amanhã experimentar aqui Eu creio que já ficou bom né Porque sempre é uma buchada boa né Capricha mesmo Mas muito obrigado A gente agradece demais Pelo carinho vir aqui também né Muito obrigado E ela vai levar as dela também pessoal A gente amanhã manda pelo Evanilson Evanilson vem Aí quando tiver bem com o Ziguinho aqui Que quando ele for pra casa já leva Mas é isso Muito obrigado E o abraço de hoje vai pra Rosa Maria E seu esposo Edis Feliciano de Goiânia, Goiás Muito obrigado por acompanhar a gente A gente agradece demais Eva de Manaus Grande abraço também Se sinta abraçado por nós Sinara Valéria de Goiás também Muito obrigado por acompanhar a gente A gente agradece demais Se sinta abraçado por nós Emely Martins E sua esposa Renato Barbosa Grande abraço também Que Deus abençoe A gente fica muito feliz Por sempre acompanhar o nosso canal também Cleonice e sua mãe Delmira Do litoral de São Paulo Guarujá Muito obrigado por acompanhar a gente também A gente agradece demais Se sinta abraçado por nós E pra quem não mandou um abraço por nome pessoal Se sinta abraçado por mim Pelo meu pai Pela nossa família E por todos nós aqui né Deus abençoe sempre vocês Um abraço pra todos vocês Que acompanharam o nosso canal Muita felicidade Deus abençoe vocês todos Muito bem Espero que vocês tenham gostado aí né Da receita aí Tá puxada Um abraço a todos Obrigado pela atenção E é isso pessoal Agradeço a cada um de vocês Que assistiu o vídeo até aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau pessoal Até o próximo vídeo Até amanhã né E amanhã pessoal A gente vai fazer a receita aqui do baião Mostrar como é que a gente faz aqui o baião Um baião nordestino E aproveita e come já com uma buchada E um cuscuzinho né Farofinha de cuscuz aí pronto Combina perfeitamente Mas é isso Se sinta abraçado por nós E até o próximo vídeo